Olá pessoal, na aula de hoje a gente vai estar falando sobre configuração, como fazer as configurações do Windows 10 nessa nova série de vídeos curtos, perfeito pessoal? Aqui a ferramenta de configuração se encontra na minha área de trabalho, mas a de vocês pode estar ainda no painel do menu iniciar, aqui no menu iniciar, que é essa bandeirinha, Windows, e para abrir o menu iniciar, como eu expliquei, basta dar um clique com o botão esquerdo do mouse em cima do menu iniciar ou apertar a tecla Windows, que é essa bandeirinha do teclado. Feito isso, a gente abre o menu iniciar e a gente vai achar o ícone, aqui já se encontra as configurações, essa rodinha dentada, mas se você quiser procurar o ícone dela, você desce até a letra C e aqui você encontra as configurações, você pode estar clicando nela e abrindo as configurações para você poder fazer configuração de cada ferramenta passo a passo, ou se não você pode estar criando um atalho dessa ferramenta para a área de trabalho, para estar facilitando nas configurações do seu dia a dia, porque essa ferramenta a gente sempre tem que estar visualizando ela para estar fazendo uma configuração ultra e ela é essencial no nosso dia a dia, perfeito pessoal? Para fazer um atalho de trabalho de qualquer ícone aqui dos aplicativos para a área de trabalho é muito simples e fácil, basta você posicionar o ponteiro do mouse sobre a figura, qualquer figura que for, nesse caso nós vamos fazer aqui com a ferramenta, configuração, você dá apenas um clique com o botão esquerdo do mouse e segura e com o outro, você arrasta com a mesinha do seu teclado ou com o mouse, você arrasta para fora do menu iniciar, coloca no local da área de trabalho e depois ela vai se ajeitar soltando e ela já está aqui na minha área de trabalho, vocês veem que veio configurações com essa letrinha 2, por quê? Pelo seguinte, porque eu já tenho ela aqui na minha área de trabalho, eu fiz apenas uma demonstração para que vocês vejam o quanto eu faço, não tem necessidade de ter duas, é apenas uma demonstração. Pessoal, agora que nós colocamos o ícone das configurações na área de trabalho, vamos abrir, basta dar um clique, com o botão esquerdo do mouse a gente abre as configurações, isso aqui é o painel das configurações e temos aqui as ferramentas do sistema, tela, notificações, aplicativos, energia e outros, basta clicar e ver, também temos aqui dispositivos, temos Bluetooth, impressoras, mouse e muito mais, temos aqui também redes de internet, Wi-Fi, modo avião e redes VPN. Pessoal, também temos aqui hora e idioma, fala, região e data e muito mais, facilidade de acesso, narrador, lupa, alto e contraste, privacidade, localização e câmera, isso aqui são os tópicos das configurações e atualização e segurança, Windows Update, recuperação e backup, perfeito? Nessa aula de hoje, eu expliquei como fazer o atalho da nossa ferramenta de configuração para a área de trabalho e também mostrei os tópicos que tem nela. Depois a gente vai estar abrindo um desses tópicos para estar fazendo alguma configuração nas ferramentas. Como é uma série de vídeos curtos, espero que todos tenham gostado, na próxima aula vai ter mais um vídeo, a respeito da continuação, e se gostaram, dão um joinha para nós, se inscrevam no canal, compartilhem nossos vídeos, até o próximo, fiquem com Deus!